Queridos amigos, muito bom dia, tudo bem? Vamos descendo a rampa aqui de casa, vamos dar uma saída hoje de Toyota Bandeirante Essa rampa nossa mega arrumada, ele bate no lustre Tem que descer devagar Descer, segurando o freio de mão Hoje não segurou E eu não posso forçar muito, porque na transmissão já volta Vamos desengatar a 4x4 reduzida Na minha casa é muito forte, então pra não forçar muito Eu sempre uma ré E aí sim E aí sim, desengatar E agora eu tenho que ir lá fora Prendendo o freio de mão Tá na minha rampa que é muito íngreme, não tô segurando mais Aí toda hora tem que ficar revisando, é bom te passar isso aí, tá bom? Saudações queridos amigos, muito bom dia Hoje, dia 14 de julho de 2018 E lá vamos nós A bordo da nossa Toyota Bandeirante E você, como sempre É muito bem-vindo Fizemos uma revisão elétrica Ainda não tivemos nenhuma oportunidade de viajar Mas os vídeos estão todos atrasados Então eu vou pular esse hoje na frente Porque hoje é dia 14 de julho E eu gravei muitas coisas nesse meio tempo Que eu não postei Há um nível aí Marcos Cícero, conheço ele há muitos anos E aí eu gravei muitos vídeos que acabei não postando Esse ano foi um ano muito corrido Por conta de uns acontecimentos extras na família Que eu tive que demandaram mais atenção E como eu sempre digo, né? Eu aprendi com um amigo Fábio Meu colega de trabalho Que pode até estar me assistindo nesse momento Fábio, meu amigão do coração E ele sempre diz Que a ordem nossa é família Saúde, família, trabalho Então a gente tem que ir E a diversão fica mais pra frente E os vídeos na minha vida, como eu digo São parte da diversão Porque eu tenho minha função que eu levo muito a sério Meu trabalho que eu levo muito a sério E quando eu posso, eu gravo os vídeos Lógico que o que me motiva a continuar gravando Mesmo com essa limitação de tempo São os comentários que sempre rolam O carinho de vocês Essa interação bacana Sabe? Porque se não fosse isso Eu acho que eu já tinha desistido Aí eu vou lá, leio os comentários Eu vejo tudo tão bacana O pessoal que tá sempre junto E aí eu decido prosseguir Hoje, sabadão, dia 14 de julho Ontem à noite eu tava falando com o meu amigo Paulo Renato, do Rio de Janeiro E aí ele falou Sando? E aí? Ele e outros mais E aí? Abandonou a Trata Bandeirante? Não É porque eu não tenho como trabalhar com ela no dia a dia Olha só como fica parado muito tempo Desse, desse dá pra ver lá atrás a fumaça branca que faz Quando sai E carro é feito pra andar mesmo Não tem jeito E hoje eu vou fazer uns servicinhos na Trata Bandeirante na Kombi E se der tempo no Fusca Tem todos, todos os carros Então a gente, a conclusão que eu chego é que a gente tem muitos carros A gente tem uma gama de responsabilidade muito grande A fumaça A gente tem uma gama de responsabilidade muito grande E na hora que vai usar sempre tá faltando um detalhezinho ou outro Bom, na Trata Bandeirante eu fiz uma revisão elétrica completa Nós trocamos o chicote completo Ele tá ali ainda Eu acho que ainda não publiquei nenhum vídeo Eu acho que só foi um videozinho pequeno lá pro Instagram Como eu disse, eu vou procurar sempre colocar o que eu tô fazendo naquele momento no Instagram Porque é rápido, bota um videozinho rápido, uma foto lá E depois publico um vídeo Mas fez uma revisão elétrica bacana E só falta agora, na verdade, trocar os pneus da Trata Bandeirante E nesse meio tempo eu também comprei a hélice do ventilador da ventoinha nova lá E aí eu quero colocar hoje Comprei o filtro de ar seco E isso da Trata Bandeirante, né? Aí é uma adaptaçãozinha que eu tenho que fazer lá Tem que tirar aquele filtro de separador de diesel Pra ficar legal Dá uma organizada, né? Então essa semana eu acelerei bastante o meu serviço Pra poder conseguir tempo Agora essa friagem que tá fazendo aqui em Petrópolis Gente, chega a noite e eu não darei vontade de mexer em carro nem nada Porque é muito frio Mas a gente tem que mexer, né? Se for pagar pras pessoas fazerem tudo Aí a gente falha Além da gente não aprender o serviço Que eu acho que a gente que tem os carros O legal é a gente saber se virar também Saber fazer alguns serviços Pra poder não ficar totalmente acéfalo, né? Até porque se acontecer alguma coisa na estrada Deus queira que não aconteça mais Quando ninguém tá ali de nada, né? Se acontecer alguma coisa na estrada Você vai quase que direto no problema Já facilita bem resolver E se você não souber resolver sozinho Você tem como, quando ligar pra alguém Já indicar o que tá acontecendo Deu problema na mangueira do radiador Deu problema na correia do ar condicionado Qualquer coisa assim, sabe? Na correia da bomba d'água Qualquer coisa assim você já ajuda Quebrou um pivô da barra de direção Sei lá, qualquer coisa Então acho que legal a gente nunca se limitar E procurar fazer os serviços Eu gosto muito Procuro fazer quando eu tenho tempo Mas como são vários carros Ultimamente eu não tenho dado conta Porque afinal de contas Eu sou sozinho O Lucas vai, ajuda Mas pra ele é diversão, né? Ele vai lá e ajuda E a prioridade dele é ser estudante também Não é ser ajudante de mecânico, não Mas e você, meu amigo? Você também se sente enrolado com seus carros Na hora de fazer manutenção? Às vezes eu me sinto um pouco perdido Porque eu tenho muitas coisas na cabeça, né? E por isso que eu não posso ter pressa Aí você fala assim Olha, Sandro, mas os seus serviços não rendem Eu vejo, quando eu vejo Você falou que comprou a... Ah, o chicote Chicote eu comprei em 2015 Fui trocar em 2018 Sabe? Ficou excelente Agora eu tenho até buzina no volante É, meu amigo Agradecendo ao meu amigo A Rex da autoelétrica Marx Flavinho A turma toda O Anderson que trabalha lá Muito obrigado Ficou joia Na revisão Botaram um comando de seta novo A espina Arrumaram tudo Até a minha sirene está funcionando Capricharam Não tem mais um FII aparecendo Ficou tudo joia E é sempre assim Na minha vida é sempre assim Uma coisinha por vez É um passo A cada vez Agora nessas duas semanas As crianças vão ficar De férias do colégio Então diminui um pouquinho Dessa correria de leve trás Ainda tem um detalhezinho Que eu tenho que ver Nesse freio aqui Por que ele está dando Uma trepidada Diminuiu muito, sabia? Eu troquei o disco de freio E as pastilhas Diminuiu muita coisa Mas eu ainda não botei Os pneus de rua Não pode vir Aí é assim que colocar Os pneus de rua E também trocar essa hélice Porque a hélice está quebrada Então quando eu levei O radiador do Opala O camarada lá falou assim Ah, esse radiador Ele vai ficar Esse Toyota Bandeirante Não vai funcionar legal Porque a partir do momento Que está faltando Uma pá da hélice Ele vibra É como se estivesse Sem balanceamento, né? Aí eu quero trocar isso aí hoje Já vou botar o líquido novo Também no radiador E depois eu vou trocar O filtro de ar para o seco Olha o cachorrinho Fica na frente do ônibus Não, danado Cortou Vamos, Toyotão E aí Documentar Toyota Bandeirante 2018 também Fazer a vistoria Para poder Voltar Viajar com a família Esse ano foi fraco Em relação a viagem De Toyota Bandeirante Mas nunca saiu De nossos planos Nem de vender Nem de parar de usar Nem nada Isso aí foi sempre Para mim é uma satisfação Estar dentro desse caminhão Mas tem que estar sempre Bem cuidado, né? Com serviços em dia Com manutenção em ordem O que é estético Sempre fica para depois Eu sempre priorizo O que é funcional Eu não dei conta Esse ano Eu não dei conta Por causa das Muitas obrigações A Kombi A Kombi Ainda não está rodando Por causa de uma pecinha De R$2,80 Gente, vocês não vão acreditar Uma chapinha Do suporte Do cabo da embreagem Que me custou R$2,80 Por causa disso Ela foi rebocada Tive que pagar R$90 Eu achei um absurdo Mas é isso Hoje eu vou botar ela Para rodar também Então nós teremos Alguns vídeos hoje Que eu vou tentar Antecipar Eu vou fazer uma cirurgia Então quando eu tiver parado Que eu não estiver podendo dirigir Também vou postar Continuar postando Os vídeos atrasados Colocando a vida em dia E tocar daí para frente O meu projeto Que é toda semana Ter vídeo diferenciado Dos mais variados carros Até onde eu conseguir manter Se eu não conseguir mais manter Os carros Eu vou optar por alguns E continuar com outros Que aí eu continuo Com a manutenção Em dia deles E... Para poder curtir ao máximo Não adianta a gente ter muita coisa E não dar conta O negócio é a gente curtir O pouco que tem Um abraço para todo mundo Fé em Deus E até mais